ALBINA RECORDS ALBINA RECORDS ALBINA RECORDS ALBINA RECORDS ALBINA RECORDS Every day te parca manhas negas Te vivem vida louca, sou manhas negas Que me este faze não cheiro na Te viveu na leve, só te faze o dredo Mas te give a fuck pa quem te fala de mim E não me tem nesses boas que a mãe dizem a diga Se te diga que peganja a spaz Não quer crepa Jesus, vai lugar na spaz Yeah, 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 you know that Vi nega, niente, mas te poste Niga, nega, ah, vence a pildred Nem os fiul, só sabê, só te na nha hor, nega, nega Noca ta se ta figlinão Sou e lenta parca ali, pode limpa fama, nega Pode bril, não te na kubek Te que macrui, te estril, man, nega, não te ma desi Yeah, you know that Bitch, nigga, motherfucker, yeah, you know that, nega, nega Pode girar Libo, canta mistura, pode girar, nega, nega Live life loud, te vivei na descontra Que mexe enfrontada, que eu retrasque O meu, até connosgar, la carne, nega Difícil de alcançar, bra Yeah, you know Yeah, you know Yeah, you know Yeah, you know Yeah, yeah, yeah Everyday da parca manios legas Fuck you, giggas up e da haters You know, book me nianya bitches You know, ta hudjot me legas Yeah, yeah, motherfucker, you know 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 Nega, you know Um pobo, bitch, te apanha a vôo Encantado e a b-nega na show Líneas e estrada que tem tempo slow Mijita, mami, da mono go Creio e a will, nega, tu te da show Que mexe tem cachê, quem não tem cachê Nome de b-nega, te roda pra ele Nenha quarto, bitch, esse gris já é de chpi Fog de adoyama, nega, le ti te gira pra ele Amor pa rap, des picnichim Um gris, um mic prenda em vez de um bichim Pa que criticar-me, chame si guinha que é mi X will, nega, te li, te sigo il, mami Nega, no drama, pergunta a bobeiros Que que me faz ele na cama Se eu creio girama, não sei só pa fama Te valoriza quem te mami na lama Nega, que vou confundir Fala de humildade, sou pa easy bi Valoriza a boi x-fã, e x-fotas vi Banca a show off, que é pa ganha caxi Nega, atenção, pa boi pode evoluir Te valoriza quem te mami nas que é mi Bi nega, te continuas sempre li PRA Yeah, you know Yeah, you know Yeah, you know Ha 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 Yeah, yeah Every day, te parca manhas legas Fuck you, can't get up with the haters You know, broke me and your bitches You know, that who got me legas Yeah, yeah, motherfucker you know Yeah, yeah, motherfucker you know Yeah, yeah, motherfucker you know Yeah, yeah Black angel Ay! You know Transcrição e Legendas Pedro Negri